Associações de produtores de hortifruti e da agricultura familiar se uniram para garantir a alegria de crianças no Natal. Veja na reportagem de Alex Fernandes e Márcio Fontenelle. Neste ano, o Natal está diferente na zona rural de Brasília. O treinó do Papai Noel deu lugar ao ônibus. Ao invés de neve, no caminho teve estrada de terra. Com direito a ajudantes e, claro, cheio de presentes. Aliás, muitos presentes. Tudo isso para levar alegria e uma dose de esperança para crianças carentes que moram em regiões de plantio no entorno de Brasília. Uma união de forças entre associações de produtores de hortifruti e da agricultura familiar, além de empresários. Nosso objetivo é trazer essa alegria para as crianças, é magia do Natal. E a área rural é a nossa área, né? E a gente tem como objetivo maior para o ano que vem, é alcançar toda a região rural de Brasília. Com tudo pronto, a equipe do Papai Noel embarcou com destino às chacras. Enquanto ela estava a caminho, o Guilherme, de nove anos, não segurava ansiedade. Eu estou muito ansiosa esperando o Papai Noel, que eu quero ganhar presente. A Heloísa também não escondia a emoção. Eu esperei muito tempo para ver o Papai Noel. Quando o ônibus do Papai Noel chegou, a festa foi geral. Fotos, sorrisos, carinho e, claro, presentes. Ao todo foram arrecadados 400 brinquedos. A caravana do Papai Noel passou por Braslândia, Lago Oeste e Planaltina. Isso significa que mais de 100 famílias foram beneficiadas. Uma delas é a da dona Adenilda. Em um ano marcado pela falta de trabalho por conta da pandemia, ver as crianças recebendo presentes é um alívio. Esse ano foi um ano muito complicado por causa da pandemia, né? E receber esse presente aí para essa criançada é mais do que maravilhoso, né? Tudo de bom. E no meio de toda essa ação, até o Papai Noel ficou emocionado. Muito gratificante por estar entregando esses presentes, porque são crianças carentes, né? E eu fico muito emocionado. E você se lembra do Guilherme? Olha ele, todo felizão com o presente de Natal. Eu estou muito feliz com o meu brinquedo, esperei muito por isso e agora eu vou brincar demais. Muito mesmo, muito obrigado. Eu estou muito feliz, eu acho que é um momento único na minha vida. Eu nunca tinha vivido isso. Eu sempre tive essa vontade de fazer e chegou o momento e aconteceu.